Aleluia! É o amor de Jesus, o amor mais completo, o amor mais sincero, é o amor de Jesus, é o amor de Jesus. É o amor de Jesus, não há amor maior dos amores que na vida eu encontrei, não há amor maior que restaure, purifica e santifica. Não há amor maior, a Jesus a minha vida eu entreguei, não há amor maior. Seu amor impactou o meu coração, o amor mais completo, o amor mais sincero, é o amor de Jesus. É o amor de Jesus, o amor mais completo, o amor mais sincero, é o amor de Jesus. É o amor de Jesus, não há amor maior dos amores que na vida eu encontrei, não há amor maior. Não há amor maior, a Jesus a minha vida eu entreguei, não há amor maior. Seu amor impactou o meu coração. Seu amor impactou o meu coração. Seu amor impactou o meu coração, o amor mais sincero. Obrigado.